Fala cinéfilos! Eu tô muito feliz de finalmente poder compartilhar com vocês agora também conteúdo aqui no YouTube. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre seis séries que você não pode deixar de assistir. A primeira dica é La Casa de Papel, que é uma série original da Espanha que estreou em maio de 2017, só que só ficou famosa no Brasil em dezembro, janeiro, fevereiro desse ano, porque a Netflix comprou os direitos e passou a exibir no seu stream. E aí a Netflix dividiu a série em duas temporadas, só que a série só existe uma temporada com 15 episódios e já tá finalizada. Só que a Netflix dividiu em duas temporadas, a primeira com 13 episódios e a segunda que vai estrear dia 6 de abril com 6 episódios, finalizando assim a primeira temporada, né, que já deveria ter sido finalizada. A série conta um pouco sobre oito assaltantes mega experientes que se preparam durante cinco meses pra assaltar nada menos que a Casa da Moeda da Espanha. E olha, fazia tempo que uma série não me prendia tanto assim, e era uma adrenalina, ação o tempo inteiro, você queria saber o que ia acontecer, e cada episódio eu deixo uma ponta pro próximo, e eu gostei muito dessa série, e eu garanto que é a ação do começo ao fim, suspense do começo ao fim, e os personagens são super carismáticos, apesar de eles serem ladrões, também tem os reféns, né, mas você começa a gostar dos ladrões, você gosta de todo mundo, e eu recomendo demais essa série, vale muito a pena assistir. Uma outra dica que eu vou dar agora é da série This Is Us, que é muito drama, então se você gosta de chorar, tipo o Gersenatomy, assim, é uma série que acho que você vai gostar muito. This Is Us conta a história de três irmãos, a Kate e o Kevin, eles são irmãos biológicos, e quanto o Randall é adotado, e é um drama que fala sobre a família deles, entre as histórias deles se entrelaçam, eles quando criança, eles adultos, com os pais deles, depois com os pais já idosos, e com os filhos. Então se você curte séries mais reais, digamos, acho que você vai gostar muito de This Is Us. Eu gosto e eu acho mega emocionante, e cada episódio é uma surpresa. A série contém duas temporadas já finalizadas, muito recentemente, com 18 episódios em cada uma. Temporadas já finalizadas com 18... Nossa, óbvio. Corta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a série The Sinner, que na verdade é uma minissérie da Netflix. Não é da Netflix, valei bosta. Um segundo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minissérie The Sinner. Ela contém apenas uma temporada de oito capítulos de aproximadamente 40 minutos cada. Cara, a série, o piloto dela é bem louco, porque é uma família aparentemente comum, a mulher, o marido, o filho, e eles vão pra praia num dia ensolarado, tá tudo certo, eles tão assim na praia tomando sol, e do nada ela assassina um cara desconhecido na frente da família inteira, na frente de todo mundo, com uma faca de cozinha, e ela simplesmente não sabe porquê, não sabe quem é, e do nada ela faz isso. Um detetive, que é o Harry Ambrose, interpretado pelo Bill Puma, ele fica fissurado por isso, fala Cara, não é possível que isso aconteceu, eu tenho que desvendar esse caso. E aí ele vai atrás pra ver o que realmente aconteceu. Eu recomendo que cada episódio é muito bem embolado, e ligado ao outro, e o fim surpreende. Eu gostei muito, e eu acho que vocês também vão gostar. Eu vou falar um pouquinho sobre o Westworld, que é uma série de HBO que tem 10 episódios. O Westworld é uma série muito louca, muito boa, muito futurista, e promete ser a nova aposta da HBO, já que Game of Thrones vai acabar em 2019. E a segunda temporada, inclusive, estreia em abril agora. Na série é assim, se você é muito rico, você pode ir no parque temático chamado Westworld, que tem o tema de Velho Oeste, e você pode simplesmente fazer o que quiser, porque todas as pessoas que estão lá são androides robôs. As pessoas vão lá, e você não sabe diferenciar quem é robô, quem é humano, e os próprios robôs não sabem que eles são robôs, entendeu? E é muito boa, a trama é muito envolvente, os personagens são mega carismáticos, e inclusive tem um brasileiro, o Rodrigo Santoro. Cara, a série é muito boa, e a nova aposta da HBO, eu garanto que vocês vão gostar. O que eu vou falar dessa série? Ela é muito difícil de explicar. Praticamente eu precisaria ler pra falar um pouco sobre ela, porque é muito difícil, juro, é muito difícil. Uma outra dica que eu preciso dar é sobre a série The Handmaid's Tale, que é a original do streaming ULU, e contém 10 episódios, por enquanto só tem uma temporada, só que a segunda temporada também estreia em abril. Eu não sei nem se eu vou conseguir explicar direito, que tem muitos detalhes, que é só você vendo a série mesmo pra você tentar entender o contexto dela. E fala sobre um futuro próximo, onde uma sociedade totalmente militarizada, o mundo sofre por muitas doenças e poluição, e aí a taxa de fertilidade está totalmente baixa, e eles pegam e simplesmente subjugam as mulheres e falam, tipo assim, você não vai trabalhar, você não tem direito a mais nada, você não pode ficar com a sua família, você tem que vir comigo agora, e ser escrava, digamos. Aí o que eles fazem? Eles pegam essas mulheres férteis, porque se você não for fértil, também eles te matam. E levam elas pra casas de senhores, tipo caras com muita grana, que não podem ter filhos. O cara tem relações com a Aya na frente da esposa, e ela é obrigada a ficar lá durante os nove meses de gravidez pra ter um bebê pra eles. E se você gosta de uma série mais light, mais teen, assim, digamos, eu recomendo a série Riverdale, que é uma série teen atual, mas apesar de ter toda aquela coisa de colegial, relacionamentos, relação com o pai, com os amigos, se descobrindo, toda essa história de adolescente, também ela envolve um crime que acontece logo no primeiro episódio, e se estende aí durante toda a temporada, e ninguém sabe quem é o culpado, e envolve várias pessoas da cidade, e tipo, a série tem muito personagem, é uma trama bem legal, é tipo um drama mais leve, mas com uma pegada um pouco mais dark, por causa dessa história de assassinato. Por enquanto, a série tem uma temporada já completa, com três episódios, e a segunda temporada terá 22 episódios, só que ela ainda tá sendo exibida. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, com dicas sobre séries, e tem muita coisa boa vindo por aí, então se você gostou, dá like aí, comenta, compartilha, segue a gente aí, nas redes sociais, e é isso, muito obrigado, e até a próxima, valeu!